O beat tá solto e elas também Tão viciada nos pião, pode vir que tem O som no talo, os grave vai empurrando tudo A turma do interior, do Brasil pro mundo A voz do boiadeiro tá fazendo as novinhas arrepiar Tão saindo da cidade, vindo pra fazenda, só pra galopar Elas tão querendo os brutos da roça Querendo a fidel encostando nas costas Puxão de cabelo, marcar no pescoço Pegada caipira, jeitão carinhoso Elas tão querendo os brutos da roça Querendo a fidel encostando nas costas Puxão de cabelo, marcar no pescoço Pegada caipira, jeitão carinhoso Quer ficar grudada igual carrapato Depois de tomar chá de cama do mato O beat tá solto e elas também Tão viciada nos pião, pode vir que tem O som no talo, os grave vai empurrando tudo A turma do interior, do Brasil pro mundo A voz do boiadeiro tá fazendo as novinhas arrepiar Tão saindo da cidade, vindo pra fazenda, só pra galopar Elas tão querendo os brutos da roça Querendo a fidel encostando nas costas Puxão de cabelo, marcar no pescoço Pegada caipira, jeitão carinhoso Elas tão querendo os brutos da roça Querendo a fidel encostando nas costas Puxão de cabelo, marcar no pescoço Pegada caipira, jeitão carinhoso E é ficar grudada igual carrapato Depois de tomar chá de cama do mato E é ficar grudada igual carrapato Depois de tomar chá de cama do mato No vídeo é pra pôs, esquece A prosminas de Leandro e William Santos Chá de cama do mato